Olá pessoal, tudo bem? Viemos ao centro, eu e o Aende estamos com o horário marcado aqui com a podóloga Gente, não sei o que acontece, que todas as vezes que eu ganho um bebê, os meus pés ressecam demais Começa a rachar tudo, fica feio pra dedéu, viu? E aí o Aende também está com a unha encravada, precisando de desencravar essas unhas Mas eu não vou fazer isso não, mas tem dono A gente está morrendo de rico, o Aende está assim, ah não, se doer eu não vou querer não Se doer eu vou falar para a moça parar, gente do céu, falei assim, gente, se tivesse que passar por um parto, não ia aguentar não Só fica reclamando que a unha dele está encravada, que está doendo, fica querendo que eu cutuco, mas eu não sei mexer Depois a gente mexe até piora, né? Aí está marcado aqui para mim, para eles, vamos ali agora Eu já acabei de fazer a prova do vestido, né? De madrinha, que o casamento da Leia já está chegando E aí eu preciso de comprar roupinha para Larissa, roupinha para o Lourenço, para eles poderem ir no casamento E aí eu vou levar vocês com a gente para, né? Dar um rolê aqui Deixa o like aí e bora para o vídeo Deixa o like, deixa eu ver Gente, está cagando de medo ainda? A moça até falou assim, a podóloga falou que a unha dele é só mesmo Ele teve sobre o acidente É só mesmo um tratamento, né? Mais ou menos Ele corta tudo esquisito Aí os cantinhos ficam todos, gente, desajeitados Nós vamos dar um jeito, ensinar a cortar direitinho Igual o menino pequeno Igual o menino pequeno Puxa a orelha aí, porque eu puxo lá em casa, mas não adianta não, viu? Que isso, hein? Patrão O menino pequeno é de princesa Princeso Nem quando nós foi casar, você teve esse tratamento aí? Não, eu tenho a boca Ai, Jesus A gravidez, o pós-parto interfere em alguma coisa? Porque menina do céu Tá vendo ainda? Eu falei com você? Os hormônios mudam totalmente na gravidez, né? Porque meu pé começou a ficar muito ressecado e rachar tudo O peso muda, então vai dar alteração nesse sentido Pézinho, nunca vi um creme hidratado Nunca Quase 40 anos, nunca vi um creme Nunca vi um creme, mas sabe assim? E que graça Esse é o que você teve aqui, esse é o que você teve aqui Se eu fosse dentro de moto Tirou o tendão de uma perna Aí você teve o tendão de uma perna Aí esse aí perdeu o passado Mas já é um milagre Que o médico falou que ele tinha 30% de chance de voltar a andar Graças a Deus que voltou Exclusivamente Take one step Like this song in my head It makes sense If you jump in my bed I see the truth in your smile I gotta swim to the aisle of you We don't wanna spend this night alone Messed up, I'm gonna walk you home You'd feel the gravity of my heart If I could If I could, I would give you the moon Say stop if I'm coming in too soon I'm gonna fuck you Now I just make sure there's not gonna be Lebysbitz Glutti blanc�� E transportation Eu abaixo Saímos de lá, gente Com os pezinhos renovados Nossa, gente, é bom demais, né? Não tem coisa melhor E aí, como ela falou assim que teve que dar um faxinão no meu pé Cortou a unha bem lá no toquinho, né? Porque aí ela teve que mexer nos cantinhos também Porque já tava... Diz ela que tava dando uma massinha Ainda não tava encravado Mas já tava dando uma massinha Então ela teve que dar uma mexidinha nos cantinhos E aí teve que cortar um pouquinho mais da unha Mas, gente, fica bom demais O pé fica lisinho Foi tranquilo? Foi Ainda tava morrendo de medo Mas às vezes ele foi tranquilo, né? Não, ele não tá encravado, não Ele achou que tava encravado? Mas, na verdade, é o que a moça falou Porque ele corta com o cortador de unha E o cortador, ele acaba que não faz aquela voltinha da unha, né? Então pode, você pode cortar a unha Porque agora é alicate de cortar É, aí ela indicou alicate mesmo Eu tenho alicate velho lá em casa, né? E aí eu sempre falei com ele Ó, ainda usa o alicate pra cortar a unha Porque é bem melhor Eu prefiro Estamos vindo aqui no ABC almoçar Tentando focar na dieta Mas tá difícil, viu? Aqui tem tanta opção gostosa Que a gente fica até na dúvida Peguei bastante saladinha Peixe Mas peguei um pouquinho de arroz integral também Bife a rolê também, ó O aendo, o pratinho dele Cenoura raladinha Beterraba Peixe O peixe é de lei, né? A gente sempre tem que pegar É muito bom, viu? A gente sempre tem que pegar A gente sempre tem que pegar Chegamos aqui, gente, no Shopping Partage Pra poder olhar na Rene ou na C&A Pra ver se encontra O vestidinho, eu encontrei um mais ou menos O modelinho que eu gostei na Boyzinhos Aqui do centro de Betim Só que eu acho que pode ser que o tempo esteja um pouquinho frio A noite, ventando Então eu queria um bolerinho pra Larissa Alguma coisa pra ela jogar por cima, né Pra me colocar por cima do vestidinho Pra cobrir ela Comprar a meia calça também Estamos na C&A Não sei se eu vou encontrar, gente Pra ela ir pro casamento Mas tem muita roupa bonitinha Umas gracinhas de macacão Que bonitinho os macacãozinhos peludinhos Acho que vai ter mais nesse estilo aqui Qualquer coisa, acho que dá também, né Pode ser um assim Só que eu queria aqueles mais frufruzinhos Mas isso é bom que é até de algodãozinho, olha De zero a três meses Tá pensando na calça desse tipo aqui, ó Aqui ainda Tá pensando na calça desse tipo assim, Lorenzo Jog? Tipo jog, né? Ele é um brim, na verdade, né? Não é aquele jeans tão rígido Mas aí eu preferi o begezinho, olha Assim, ó Uma begezinho assim Acho que ia ficar mais bonitinha Uma camisa Ah, mas a camussa também tá bonitinha É tipo um veludo cotele É mais caramelo, né? Não tem ela clarinha do tamanho dele, não É tamanho 1? Tinha que ser pelo menos o 2, né? O resto é bermuda Aquele tênis que ele usou no... É um sapatênis, né? Aquele que ele usou no Charrevelação Service Não serve mais, não Já passei pra frente já há muito tempo Ia dar certinho Nossa, ficou bonito Gostei desse look Vamos lá, Reni, olhar? Porque aí... Todo jeito a gente tem que ir lá Porque senão a gente acaba comprando A gente chega lá, vê um outro lookzinho E aí a gente fica assim, né? Vocês já viram Olha isso aqui, verde diferente, né? Mas aquele lá tá mais bonito Se eu dou conta, gente Desse coletinho Olha que coisa mais fofinha Ainda vai direto nas roupas dos meninos E eu fico aqui babando nas roupinhas pra Larissa Nossa, gente Aqui tem tanta roupinha bacana Olha que macacãozinho Mais fofo Que gracinha esse macacãozinho, ó Ainda também tá olhando uma camisa aqui, ó Social pra poder usar com terno, né? Eu sei, gente Pra fazer o quê? Padrinho, pode... Eu tenho a camisa branca do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro Aí não, né? Mas é só colocar por baixo Já é toda branca Nem deu o som do Cruzeiro Dá pra ver sim A gola é diferente Tá lá no convite padrinho Do jeito que quiser ir É, mas nem tanto assim também Do jeito... Colocou assim? Do jeito que quiser ir Não, é... Não tem... Ela gosta de cor, né? É a cor E o Padrinho não tem falando o que tem que ser É a cor, mas uai É um terno, né? Acho que é a AM mesmo, viu? Uai, ele falou que essa blusa tá linda, gente Eu tô assim pra ele Pra um atleticano tá lindo mesmo Tá bacana Tá igual a zebra A gente já tá aqui na Renner Viemos olhar aqui as outras opções, né? Já que tá uma pertinho da outra A gente vê onde a gente encontra melhor Olhar pro Paulo Ainda já gostou da dele lá da CIA mesmo Agora vamos ver o que é do Paulo Vai pra praia, né? Ah, que bem doido Quanto nós vai pra praia? Não sei Janeiro? Eu vou Dá 80 reais na Bermuda pra ir pra praia Mas eu acho que nós podia ir antes Pra uma pousada nós dois, hein? E aí, Janeiro vai com a família O que você acha? Nós tá precisando de passear Você não acha, não? Não, 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 não Não, não, não E aí, gente Do jeito que eu quero pra Larissa Nessas lojas não vai ter Tá vendo? Tem mais assim Nesse estilozinho assim, ó Eu tava querendo levar um Um casaquinho assim A parte pra colocar com ele Mas o vestidinho que eu olhei é branco Eu não tô achando branquinho assim Nem off-white Pra poder levar Se caso estiver fazendo frio, né? Aqui o que tem, tá vendo? É tudo coloridinho, ó Tô precisando de aposentar minha bolsa, né? Não aguento mais aqui Sempre essa bolsinha de lado aqui Olha isso Sempre a mesma bolsa Precisando de aposentar minha bolsa O que você acha? Precisando de aposentar essa bolsa aqui, ó Arrumar outra Olha, essa aqui tá bonita, olha Eu gosto de cor caramelo assim, ó Que é essa daqui Eu acho que já deu, viu? Tadinha Só tem ela Bate e enxugue Eu não gosto que é trocando de bolsa Então eu nem tenho muita Eu só compro uma E vou usando ela toda a vida Até acabar Assim, menorzinha Também é bonitinha Gostei dessa aqui também, ó Já pulamos pra Renner Estamos olhando aqui as roupinhas É Renner, cachuelo Ah, é Falei Renner E achuelo, né? Aqui, encontrei esse sapatinho pro Lorenzo Olha, que bonitinho Acho que eu vou levar esse daqui pra ele Vamos levar cuequinhas pro Lorenzo também Pra começar a desfraudar ele, né amor? Já tá passando da hora já Aí Aí já empolga pra vestir Tinha que levar um piniquinho também, né? Ou um assento de vaso Que lindinho Macacãozinho curtinho Agora vai entrar o calor, né? Tem outras camisas aqui, ó Só que é estampada Ai, caiu tudo Ixi Aqui, amor Tem assim, normal Branca de coisa Mas é dois ou é três? Achei legal essa verde limão, ó Mas não pro casamento, né? Olha que bonita É, galera, pessoal Vou resolver me passar aqui no Super Luna Pra comprar algumas frutas E comprar o leite do Lorenzo, né? Não é só do Lorenzo? Não, o Lorenzo não é de todo mundo, né? Fala do Lorenzo Porque é uma madeira, né? Eu só tomo café com leite no primeiro café Que tá quente O resto eu não tomo Você toma café com leite? É Não vejo isso, não É, é Só o primeiro café Já tá quente Eu não gostei de café quente Não sei, tem que olhar aí Não, é aquela lá, ó Crissom Aqui, ó Esse aqui, ó Olha lá, ó Crissom sem sementes Ah, tá Aqui, ó Tá durinho, tá, né? Olha aqui, gente Que o broco está barato, olha Chebara, R$3,48 Ah, não tá dando pra ver o preço, não E esse aqui tá grandão Tá dando pra ver, não? R$3,48 Esse também É o mesmo preço É a unidade, né? Esse não é baqueado, né? Não sei, leva Falou leite e frutas e leite Tá, a manga e só isso mesmo É, ela não tem não, né? Pega Do Mate André, aí, ó Gente, abaixou o tomate, olha R$2,98 Eu gosto do mate assim, ó Mais de vez, né? Sim, ó Foi aqui, então Sim Eu gosto dos dois, então Assim, ó É, o resto pega aí, ó Aí tá muito maduro, não dá, não? Pegar assim, ó Assim, ó É Tá bom, sim Deixa eu ver Mais um pouquinho? Tem mais um pouquinho? É, tem Acho que tem Vamos ver se a gente assusta ou desmaia Não, o Piracanjuba tá mais barato, hein Piracanjuba? Ó, o Piracanjuba tá R$5,89 Quanto é o R$100,000? Tem preço, não? R$6,58 R$6,58, R$100,000 Também R$5,98 Vai ter o maior preço aqui também E R$5,98 e também Ah, leva também, né? Mas o Piracanjuba tá quanto? R$29,00 Ah, tá mais barato Leva ele Ah, mas ele é bom Ele é bom, Piracanjuba Pode ser Tem a caixa? Tem, né? Deu uma pequena baixada, né? Porque tava Tava mais A gente já chegou a achar até de R$7,00 o litro Comprinhas feitas Agora, gente, a roupa da Larissa nós não achamos ainda A roupa do príncipe já tá aqui Agora tem que ser da princesa Vai ser aquela branca mesmo lá É, mas tem que achar o bolerinho Vocês lembram que o Ainda tinha falado Que se tivesse uma caixa só do Daquele chocolate caribe Que ele ia querer? E aí vocês falavam assim Mas lá isso tem a caixa do caribe Bom, a gente não comprou a caixa Mas achamos desse aqui, ó Eu acho que a caixa que vende é desse, né? A caixa é desse aí mesmo Desse compridinho, ó Olha aqui Aí compramos agora aqui O Ainda já tinha comprado outras vezes Olha que o mercado pé de casa tem É Aí agora pegamos aqui Um pra mim e um pra ele Já falou das inscritas que encontrou aí? Já falou das inscritas que encontrou? Eu gosto de falar das pessoas que reconhecem a gente Que gostam da gente Que tem carinho pela gente Encontrei com a Lívia, gente Depois encontramos com a Andréia, né? E tem a Andréia, né? Cuja mãe é a senhora Leonora A Leonora é a mãe dela, gente Nossa, fiquei tão feliz É tão... Assim... O Ainda falou assim Eu não acostumei com isso ainda não Porque ele falou que tinha passado pela Andréia primeiro E aí ele falou assim Que ela tava olhando assim pra ele Aí ele ficou imaginando Nossa, será que conhece? Acompanha o canal, né? Aí eu tava dentro da farmácia ali, Araújo E aí eu encontrei com a Lívia E depois com a Andréia É muito bom encontrar com vocês Sentir esse carinho de perto, sabe? Muito obrigada a vocês pelo carinho Um beijo enorme aí pra dona Leonora Que a Andréia falou que ela tem um carinho muito grande pela gente Que nos acompanha, que gosta, né? Tanto de mim quanto das minhas irmãs Um abraço, dona Leonora Um beijo pra senhora E assim como tem muito hater que não gosta da gente A gente sabe que tem gente boa que gosta da gente também Não, a maioria é que gosta, né, gente? Sempre aparece um e outro, assim, né? Porque tem que ter, gente, né? Igual... Isso é sinal Se tem alguém incomodado É sinal que ele tá fazendo coisa certa Eu sou desse tipo Mas se a gente for olhar É em tudo na vida da gente Às vezes é um vizinho É um parente É gente próximo, não gosta, né? Imagina a gente de longe Então vamos focar na pessoa que gosta da gente, né? Isso, claro Vamos olhando aqui os sapatinhos pra Larissa Vê se eu dou conta, gente Olha o tamanhozinho disso Olha esse daqui Achei lindo esse rosinha aqui, olha Que coisa mais fofa Aí tô em dúvida no rosinha e no dourado, ó Quase levando douradinho Ai, coisa mais fofa Olha pra você ver Um mais lindo que o outro Olha o presente, fulolô Iiiiihihi Abre aí Tira da sacola Tira? Vai lá ajudar ele Pera aí Fica ali, ó Fica ali, ó Fica aí, ó Fica aí Nem sabe o que que é Na hora que souber O que que é isso, será? Vai querer brincar em vez de fazer outra coisa O que que é isso, Lolo? Não tá entendendo nada O que será que é isso? Vira, vira O que que é isso? O que que é isso? Isso aí é de fazer xixi Agora, aqui, ó Deixa eu te falar O Lolo não vai usar mais fraldinha Tá bom? A mamãe vai colocar isso daí lá no banheiro E vai te ensinar como que faz xixi aí dentro Gente, nós passamos na loja infantil lá pra comprar Ah lá, as cuequinhas, ó Pra comprar o vestidinho da Larissa Aí compramos o mictório E compramos também o redutor ali, ó O assento pro vaso Pra começar a desfraudar esse neném As cuequinhas Olha aqui No lugar da fralda O Lorenzo vai usar as cuequinhas agora Do já É do já Mas, né Na prática vai ser um pouco difícil Mas tomara que eu consiga Ó, ele tá abrindo o assentinho aqui, ó Olha Isso aqui é pra gente colocar lá no vaso Papai já vai lá colocar pra te mostrar Olha lá De mostrar a blusa que o Paulo vai, né Essa é a blusa que o Aino escolheu pro Paulo Ele já tem a calça e já tem o calçado pra poder ir, né Aí a camisa aqui, ó Já mostra porque eu só não tenho camisa branca Por isso eu comprei, gente É, o restante ele já tem também Ele já tem o terno ali Já tem o sapatinho Compramos a gravatinha da cor do meu vestido mais ou menos Vai ficar um tom sobre tom pra ele poder entrar Mas essa princesa aqui ficou linda com a roupinha do casamento A gente já provou Eu tenho uma foto aqui, mas não vai ver Não, não vai dar spoiler Não, só mediria Gente, ela ficou a coisa mais linda Igual a princesa, mamãe O Lourenço também ficou uma gracinha Que a roupinha não ficou? O Lourenço tem que entrar comigo junto Porque ficou top Então só conseguiu entrar aqui estando de menino, não? Não, eu não colo da minha amandana Gente, mas eles ficaram muito bonitinhos, viu? É, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó É coisinha básica mesmo, gente É lenço umedecido Que a Larissa estava precisando O Lourenço a gente vai começar agora a tirar, né? Desfraudar ele Então vamos ver como que vai ser esse processo Creio que não é nada fácil Tem tanto tempo que eu passei por isso Que eu já nem lembro como que é mais Aí, ó Comprei esse olhinho aqui, ó Reparador de pontas Que eu gosto depois pra tirar o durinho do creme Pra amassar o cabelo, né? Esse gel definidor Que eu gosto também pra finalizar o cabelo, né? A gente demonstra aqui, ó As cuecas do Lourenço É, as cuequinhas A gente comprou várias, né, amor? Foi umas 12 cuequinhas Não, é cada pacote 10 cuequinhas É, inclusive já tá usando uma, né? Isso, a gente já colocou nele agora Mas vamos ver como que vai ser Toda hora eu pergunto pra ele Lourenço, com vontade de fazer xixi Pra, né, já ir mentalizando isso Pra ele Pra até ele acostumar, né? Aí trouxe essa escova que eu amo Esse pente aqui, garfo Né, que ele é bom pra dar volume No cabelo É, essa escovinha aqui Que eu ainda amo também Essas escovinhas mais antigas Pra pintar o cabelo dele Um pincelzinho chanfrado É, toquinha de banho Aí trouxe aqui A gente passei numa loja De bijuteria lá Comprei essas, é, fivela Pra cabelo Pro meu cabelo mesmo É, um brinco assim Redondinho Esse brinco aqui Que eu vou ver qual que eu vou usar No dia do casamento Se eu uso esse Se eu uso esse aqui Outra fivelinha Comprei uns cílios Desportiço também Pra me ver se Gente, eu testei a maquiagem aqui Eu gostei do jeito que eu fiz a maquiagem Só que o penteado Eu ainda não tô acertando, sabe? Eu vou ver como que eu vou fazer Ou se eu acho ainda alguém Que me socorre Porque tá difícil, gente As pessoas que eu tô encontrando Pra arrumar Eu e a Laura É só no centro da cidade E pra mim vai ficar muito difícil Por conta da Larissa pequenininha Então eu não sei o que eu vou fazer Porque no dia minha mãe vai estar ocupada Todo mundo vai estar ocupado, né? E deixar o Aenda aqui com os dois E eu lá arrumando Vai ser complicado, viu? Não sei o que eu vou arrumar ainda não Mas de qualquer forma Eu já tô aqui, ó Me precavendo Né? Já deixando tudo no jeito Porque Alguma coisa vai ter que sair Ó, um spray fixador Que eu trouxe Esse soro fisiológico aqui Que esses meninos, gente Tem que usar muito soro, né? Fazendo lavagem nasal neles Pra pelo menos uma vez no dia Mesmo quando não tiver gripado Comprei também um difusor Que eu tava doido com Pra poder secar o cabelo cacheado Né? Ele é ótimo Toca de setinho Esse divino potinho Que eu achei que não ia encontrar Nunca mais Encontrei lá também Mordedor pra Larissa Trouxe dois mordedores pra ela Ela já tem um outro aqui É... Isso aqui é lá da podóloga, ó Cadê? Eita! Isso aqui, gente Foi lá O que a podóloga me receitou Essa pomadinha Pra gente tá passando Antes de Antes de deitar, né? Eu e o Aende Ela me recomendou também Essa meinha, ó Que ela fica Só pega o calcanhar Aí ela falou que durante o dia Vamos supor Vou sentar aqui pra editar Eu passo o creme hidratante E põe essa meinha Porque aí Não sai o creme, né? E protege aqui, ó Gostei bastante dessa meinha Gente, eu vi tanta roupa bonitinha Pra Larissa na Rene A Rene Eu sempre falo com vocês, né? Gente, eu acho que a Rene Tem uma 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 sessão de roupa infantil Assim, tão selecionada Com as coisas tão bonitas, né? E a Aende, assim Ela tá precisando de roupa E não sabe, com pressa Aí não deu pra me olhar, sabe? Eu gosto de olhar com calma Ficar namorando as roupas todas Olhar uma por uma Mas aí, ó A gente vai voltar outro dia Pra poder comprar roupinha pra ela É... E agora é isso, né? A gente começou o disfraude do Lourenço Torçam por mim Porque Essa parte também, né? Dão um trabalhinho Porque até eles memorizarem, né? Que tem que falar Que tem que ir lá no lugar Pra fazer Então acho que leva Um tempinho aí, né? Mas tomara que com o Lourenço Seja bem rapidinho Apesar de que eu não sei Ele... A... Pelo menos a Leia, né? Que tem menino e menina Ela falou Que foi mais fácil Pra desfraudar A Cecília Do que o Nicolas Parece que menino É um pouco mais lento Sabe? Mais lento Hã? Parece que menino É um pouco mais lento Assim pra... O cara tem que sujo Não, menino É mais nojente Ai, quer ver com coco Mas o Lourenço Quando ele faz na fralda Ele já avisa Ele fala Que ele não gosta não Que ele também não gosta não Eu tô falando com ele Ele tem que falar com o comigo Com você Se ela fica com o agora É Vai fazer Quando tiver vontade de fazer Eu vou falar Mas no começo é assim Fiz cocô Eu tô conversando com você Ele já tá guardando tudo Nossa Esse foi o homem Que eu pedi a Deus Oi, gente Mas é isso então Tá bom? Amei Conhecer a André A Lívia E a Dona Leonora Eu só fiquei sabendo Não conheci ainda pessoalmente Mas será um prazer Se a gente tiver Essa oportunidade De esbarrar Com a Dona Leonora E por essas Essas bandas de Betim Vai ser um prazer Então é isso Um super beijo pra vocês Obrigada pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tá com raiva Porque tá dando tchau sem ele Não dá tchau Um, dois, três e Vai, tchau Um, dois, três e Tchau É nóis que é nóis